Oi pessoal, o vídeo de hoje é pra finalizar essa saga de vídeos de Orlando e eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz pro Lucas nesse vídeo eu vou mostrar itens como o que usa no dia a dia, tipo copinho enfim, as coisas mais diferentes que eu comprei eu não vou mostrar roupinha nesse vídeo porque acaba que roupa eu compro sempre nas mesmas lojas então não tem assim muita novidade são mais as roupas basiquinhas mesmo do dia a dia mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo só mostrando as roupinhas dele vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo, mas eu já adianto que foi muita roupinha porque eu comprei algumas roupinhas até pra dois anos então se vocês realmente fizerem questão eu posso gravar um pouquinho mais pra frente e mostro as roupinhas mais diferentes assim que eu comprei bom, vamos lá gente, eu vou começar mostrando a parte de alimentação que eu tô nessa fase agora com o Lucas, ele começou as comidinhas então eu comprei itens específicos pra essa fase o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês são esses balls aqui, esses potinhos da Mutskin que são potinhos que eles tem a ventosa embaixo e eles grudam na mesa ou na cadeirinha de alimentação o que evita que o bebê dê uma porrada e caia tudo no chão então achei isso aqui muito legal porque o Lucas também tá naquela fase que joga tudo no chão então isso aqui pra mim com certeza vai ser muito útil tô só esperando ele ficar um pouquinho mais sagaz aí, comendo mais um pouquinho sozinho e vou começar a usar, mas eu tenho certeza que vai ser um item que eu vou usar bastante outro item que eu comprei que ele só vai usar mais pra frente são esses potinhos aqui também da Mutskin ele tem uma proteção aqui pra que não saia o alimento você pode colocar aqui biscoitinho ou frutinha, a criança coloca a mãozinha aqui dentro e aí quando ela virar não corre o risco de cair tudo no chão como aconteceria em um potinho normal então esse aqui é um potinho que eu achei super interessante e com certeza também é outro item que o Lucas vai usar mais pra frente e é claro que mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o que o Lucas tá usando mais é que eu ainda não tô assim, tô tentando me organizar ainda nessa parte de alimentação com ele mas eu vou deixar vocês por dentro de tudo, tá? comprei também, gente, copinhos copinhos eu comprei esse aqui ele já toma no copinho normal ele prefere, na verdade, copinho sem bico de mamadeira, sem nada o Lucas até hoje não pegou mamadeira então eu sempre procuro os copinhos diferentes, né? esse aqui é com canudinho, eu já tô tentando fazer com que ele puxe no canudinho, né? tentando ensinar ele então esse copinho é o que a gente tá usando no momento e o copinho, gente, que o Lucas mais gosta é esse aqui, esse copinho vem com dois bicos diferentes ele é por estágio um você dá pro bebê a partir dos 4 meses que ele tem o furinho menor e o outro biquinho, ele é um pouquinho mais largo que você pode oferecer ao bebê a partir dos 6 meses então esse copinho aqui foi o único que o Lucas, assim, gostou ele tá no biquinho de 6 meses que tem um buraquinho um pouquinho melhor no início ele só ficava mordendo o bico que é um biquinho de silicone, né? então é bem molinho hoje em dia ele já aprendeu a sugar então esse copinho aqui, ele adora, gente é o único copinho, assim, que ele bebe sozinho e tranquilo tem essa alcinha aqui também que facilita pra ele pegar, né? pra ele segurar então esse copinho aqui é ótimo outro item que é pra ajudar também nessa parte de alimentação do Lucas é esse potinho térmico aqui ele é da Skip Hope, eu não tenho certeza da pronúncia e ele é um potinho térmico, né? ele é grandinho, dá pra botar bastante coisa você pode botar gelado ou quente, tanto faz ele vem com garfinho garfinho o Lucas vai usar bem mais pra frente e eu comprei porque pra carregar comida às vezes você vai pra um lugar um pouquinho mais longe e às vezes você não quer levar congelado porque não tem como esquentar enfim, tem que ter essas coisinhas depois que o bebê passa a se alimentar, né? aqui na embalagem tá falando que ele conserva durante 5 horas o gelado e durante 7 horas o quente eu ainda não testei, mas assim que eu testar eu falo pra vocês conto em outro vídeo se funciona ou não mais itens para alimentação do pacotinho agora tem colheres e garfinho essa colherzinha aqui, gente, é da Nubi eu acho que a pronúncia é essa é outra colherzinha que o Lucas super aceitou ele super se adaptou e eu comprei um pacotinho desse aqui da outra vez e aí nessa vez eu comprei outro porque é a colherzinha que ele mais usa então uma já perdeu e aí eu tenho 3 aqui então tem que ter mais, né? vai que a gente perde as outras, não sei tem que ter uma garantia e essas aqui são ótimas elas são aquelas que quando o alimento tá quente ela fica branquinha então isso também é muito legal por mais que a gente teste na gente, né? a gente às vezes até prova um pouquinho da comida do filho, por que não? e é bom porque às vezes a gente não tem noção se realmente tá quente às vezes a gente deixa um pouquinho esfriar então essa colherzinha, ela ajuda um pouco nessa hora pra finalizar essa parte de alimentação tem também esse conjuntinho aqui de garfo, faca e colherzinha com uma pontinha de alumínio eu acho que quando o bebê começa a comer sozinho acho que dá a impressão de que ele tá mais independente acho que até pra ele mesmo pra pensar que tá comendo assim como a gente, sabe? eu acho bem legal trouxe uma mochilinha pro pacotinho essas aqui de bichinhos da Skip Hop ou Skype Hop eu vou tirar essa dúvida da pronúncia eu acho essas mochilinhas super fofas de bichinho e eu trouxe as de macaquinho pro Lucas e essa daqui, gente, é aquela que tem a coleirinha atrás não é coleirinha mas tem aquela cordinha pra você colocar nas costas da criança e caso seja necessário você fica com a cordinha segurando pra não perder a criança de vista eu ainda não sei se eu vou usar dessa maneira eu comprei no intuito de usar como mochilinha mesmo não pra usar segurando mas a gente nunca sabe, né? eu não vou falar que eu não vou usar porque eu não sei como que o lookinhas vai ser se ele vai ser muito agitado enfim, gente, eu não pretendo usar mas vamos ver mais pra frente como que as coisas vão ficar ela é bonitinha, é pequenininha bem pequenininha até mas dá pra levar, sei lá, gente um lanchinho pra ele, sabe? e eu vou achar super bonitinho quando ele estiver saindo de mochilinha, sabe? todo homenzinho todo bonitinho e essa mochilinha aqui, ela é bem baratinha porque ela custa uns 15 dólares e tô doida pra ver ele usando mas com calma, né? também tô com tanta pressa assim, não agora eu vou mostrar os brinquedinhos e eu não comprei, gente, muitos brinquedos pra ele quando a gente fez o enxoval dele eu tinha comprado já aqueles brinquedinhos de empurrar tinha comprado brinquedinho musical então como ele tem muito brinquedo agora eu achei meio desnecessário comprar muito mais brinquedos, sabe? então eu comprei só os que eu achava legais, assim pra ele desenvolver algumas coisas agora foram brinquedinhos que eu já queria comprar há algum tempo porque eu tava me segurando pra poder comprar lá porque é um pouquinho mais barato um deles é esse aqui, ó são aquelas argolinhas que você vai encaixando e hoje em dia eu coloco as argolinhas lá no tapetinho dele e ele tira tudo, né? ele ainda não sabe colocar mas isso é mais pra frente ele ainda não tem coordenação e ainda não entende muito bem mas tirar ele sabe que é uma beleza lá você vai encontrar isso aqui por 5 dólares aqui custa mais ou menos 50 reais então tem uma diferençazinha de preço boa quem for viajar vale a pena esperar um pouquinho e comprar lá e o outro brinquedinho é essa casinha aqui, ó de você colocar as formas dentro os buraquinhos de encaixar e você vai colocando as pecinhas que vão encaixando também é outro brinquedo que vai demorar um pouquinho ainda pro Lucas aprender pra ele saber como funciona entender direitinho, né? mas era outro brinquedinho que eu queria comprar pra ele porque eu acho super legal e agora como estamos na época de nascer dentinhos vocês acreditam que nesse final de semana começou a arranhar o dentinho embaixo do Lucas? gente, como é que pode meu filhinho já ter já estar nascendo dentinho de passar muito rápido? e aí já pensando nisso na viagem a gente já sabia que uma hora isso ia acontecer a gente comprou essa pomadinha aqui essa hora gel essa pomadinha aqui ela é uma pomadinha homeopática são produtos naturais então não é nada que faz mal pro bebê eu jamais usaria qualquer produto que pudesse fazer mal pro meu filho então produtos naturais, tranquilo aqui na embalagem diz que você pode usar até 6 vezes durante o dia então a gente tá usando umas 3 vezes só então tá super tranquilo por enquanto ela tá funcionando a gente percebe que quando a gente passa essa pomadinha na gengiva do Lucas ele fica um pouquinho menos irritado então, gente como era baratinha vale a pena experimentar agora pra finalizar vou mostrar pra vocês o item que mais valeu a pena de todas essas comprinhas que eu não sei que eu estaria fazendo sem ela e o Lucas tá usando demais assim, gente me quebra muito o galho é a cadeirinha de alimentação eu já tava querendo comprar um tempo pro Lucas mas como a gente ia viajar eu esperei pra comprar lá e aí nós escolhemos essa aqui da Chico ela é uma cadeirinha portátil ela é dobrável ó, você aperta aqui e aí ai, socorro e aí ela dobra tá vendo? ela dobra depois pra abrir é só você puxar aqui tá vendo? ela tem essas cordas que você prende ela por baixo na sua cadeira e você prende na parte de trás também da sua cadeira então, gente super valeu a pena o Lucas agora ele faz todas as... já fazia antes assim mas na cadeirinha que ficava no chão então agora ele participa de todas as refeições que a gente faz café da manhã almoço lanche, janta então ele super participa e é bom que ele também tá fazendo as refeições dele junto com a gente ela vem com essa mesinha aqui ó e aí é só encaixar e geralmente eu coloco até os pedacinhos assim de fruta pra ele ir comendo eu coloco aqui em cima e ele vai pegando então isso aqui, gente super valeu a pena quem tem filhinho que tá indo viajar ou se achar por aqui eu não cheguei a procurar aqui compra essa cadeirinha porque ela vale muito a pena e eu acho inclusive que ela vale mais a pena que o cadeirão porque essa cadeirinha aqui você pode levar pra qualquer lugar que você for então é um super investimento e o bebê pode usar sei lá até dois, três aninhos porque ela não tem um tamanho pequeno tamanho de bebê tá vendo? ela tem aqui o cintinho pra prender mas é um tamanho ótimo vai dar pra ele usar durante muito, muito tempo então super valeu a pena gente eu adoro essa cadeirinha já falei mas eu não sei o que eu estaria fazendo sem ela e ela custou gente 30 dólares ela é da Chico e é um ótimo investimento pra quem tem bebê gente confiem em mim que vocês vão adorar e gente o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado aí das comprinhas que eu mostrei com o Luquinhas se vocês gostaram gente desse vídeo dê um like aí não esqueça eu sempre falo isso mas é porque eu preciso pedir o like de vocês se vocês tiverem qualquer coisinha pra falar comigo vocês podem deixar aqui no comentário ou falar comigo pelo Facebook Instagram Snapchat enfim gente tá tudo aqui embaixo no box de informações e é isso gente se inscreva no canal até o próximo vídeo um beijo grande pra vocês e tchau 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 Tchau